Então, é o que eu perdi lá E o povo, o cor de ser, o fim já chegará Onde estarei, tudo que o meu Deus Preparou pra eu viver Onde estarei, pois me constituiu Carverote e rei Onde estarei, tudo que o meu Deus Preparou pra eu viver Onde estarei, pois me constituiu Carverote e rei Tu és o reino, rei É hora de sair do barco a meditar E andar sobre as águas É hora de tocar Na hora do manto E despertar a cura É hora de rolar Até já para lá E viver em ressurreição É, vou profetizar Que sobre os nossos dedos Que já chegará Onde estarei, tudo que o meu Deus Preparou pra eu viver Onde estarei, pois me constituiu Carverote e rei Onde estarei, tudo que o meu Deus Preparou pra eu viver Onde estarei, pois me constituiu Carverote e rei Tu és o reino, rei Te adorarei Jesus venceu Aquela cruz Que sobre a morte de um bom Foi o seu Senhor Que vencei Onde estarei, tudo que o meu Deus Preparou pra eu viver Onde estarei, pois me constituiu Carverote e rei Onde estarei, tudo que o meu Deus Preparou pra eu viver Onde estarei, tudo que o meu Deus Falte e rei Tu és o reino, rei Eu te adorarei Senhor, eu já gostei. Obrigado.